Olá, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu organizei a mala de levar para maternidade. Eu coloquei numa mesma mala os itens do bebê e os meus, então coloquei algumas fraldas daquela tipo cremer, coloquei toalha, coberta, manta para mim, para o bebê, e nesses dois sacos impermeáveis estão as fraldinhas RN. Eu coloquei bastante fralda, não sei exatamente quantas, mas eu coloquei uma quantidade muito grande, assim, bem mais do que eu acho que eu vou precisar, só para garantir que não vai faltar. Também coloquei alguns sacos impermeáveis daqueles pequenos, alguns eu coloquei aí junto com as fraldas já para armazenar as fraldas sujas e outros para colocar roupa também. Coloquei sutiã, coloquei calcinha, e aí as moldas de roupa do bebê eu já coloquei com uma fraldinha dentro do saco. Essa é a primeira troca, então como eu acho que é a enfermeira que vai fazer, daí eu já coloquei uma fraldinha bem pequenininha junto com a roupinha, com a touca, uma tacãozinha mais quentinha. E aí as outras trocas que sou eu que vou fazer, provavelmente, né, no quarto já, daí eu não coloquei a fralda junto com o pacote da roupinha. Eu deixei a fralda lá naquele outro saco impermeável. E aí eu já consultei antecipadamente, lá na maternidade, se pode usar a fralda de pano, eles disseram que sim. E aí só para mostrar o restante das coisas que eu coloquei na mala, né, são as minhas roupas, são itens de higiene pessoal, shampoo, sabonete, uma mantinha mais quente para o bebê. Enfim, eu acho que vale a pena fazer uma visita prévia, né, na maternidade, para perguntar exatamente quais itens eles fornecem, quais a gente precisa levar de casa, né, para não correr o risco de faltar nada. E aí como absorvente pós-parto, eu decidi levar para a maternidade esses absorventes descartáveis mesmo, esses aí são noturnos, bem reforçados mesmo, mas eu também estou levando esse outro que é um pós-parto, né, próprio para isso. Eu achei que se eu levasse o de pano para a maternidade ia ficar muita coisa para trazer de volta e lavar na volta, né, então eu preferi não levar. E acho que essa foi uma decisão certa, porque a partir desse dia minha pressão começou a subir, eu tive bastante inchaço nos pés e nas pernas, daí eu fiz alguns exames, né, de emergência, eu vi diagnóstico de pré-eclampsia no exame de urina. Então, eu coloquei mais peças de roupa na mala, porque eu fui internar no hospital para induzir o parto. Então, como eu sei mais dias no hospital, coloquei mais algumas peças de roupa para mim, né, coloquei um saco impermeável para guardar as roupas sujas, aproveitei para fazer a última lavagem das fraldas da minha filha, para não ficar muita coisa para trás, já deixei secando no varal. Daí o primeiro dia foi só espera para a vaga da indução, o segundo dia já foi o início da indução com a citocina, e o terceiro dia veio o nascimento do meu filho de parto normal, só que ele teve que ficar internado na UTI não natal, e nesses dias eu tive que comprar a fralda descartável às pressas, porque lá na UTI eles não deixaram usar fraldas de pano, né. No quarto dia ele já foi para a unidade intensiva, né, então melhorou bastante, porque eu já pude colocar ele no peito para amamentar, e no quinto dia ele recebeu alta da unidade intensiva e já veio para o quarto para ficar comigo. Essa foi a primeira fralda de pano que ele usou, uma fralda tudo em um, de velcro, eu não gostei muito do ajuste dela, acho que ficou pegando ali no coto umbilical. Essa foi a última fralda descartável que ele usou, tinha bastante mecônio ainda, então eu me despedi das fraldas descartáveis ali no hospital. E aí depois, né, só para mostrar essa fralda de velcro, como que ela ficou pegando ali no coto, mesmo sendo uma fralda que tem o botão, o ajuste dela não ficou tão bom. Então, apesar de ser uma fralda bem pequenininha, eu não gostei dela. E essa já é uma capinha da Happy Flute que eu já tinha usado na minha filha, eu deixei bem larguinha ali na cintura para não pegar no umbigo, e eu prefiro o ajuste dessas capinhas, fica mais rente ali na perninha. É, meu filho nasceu com 3 quilos, 370. Como esse já era o segundo dia de vida, ele já tinha perdido um pouco de peso, né? Aí, só para mostrar como que estava, um pouquinho de cocô ali nessa fraldinha, tudo em um. E agora eu vou mostrar uma fralda da Elf Diaper, uma fralda bem pequenininha, também tudo em um, que eu achei que ia ficar com um ajuste bom nele, mas eu tive bastante dificuldade de fazer os ajustes, né? Eu tentei vários botões diferentes, tomando cuidado de não machucar ali aquele prendedor do umbigo, né? Que acabam dificultando um pouco, muitas vezes o bebê está chorando, está batendo as pernas, se mexendo bastante. Então, mesmo para quem tem experiência como eu, um bebezinho tão pequeno, né? Fica muito difícil de fazer o ajuste certo na fralda. Daí, eu não gostei desse ajuste, ficou com bastante espaço na perna. Tentei outro botão também, então, assim, mesmo para mim, que já tenho bastante experiência com o uso de fraldas de pano, eu tive uma certa dificuldade de achar o ajuste certo para essas fraldas que têm menos botões na frente, né? Essas fraldas tudo em um, que são bem pequenininhas mesmo, Elas têm apenas seis botões ou oito botões na frente, que acabam dificultando o ajuste. Na hora de fechar aquele único botão da aba, muitas vezes fica difícil. Então, assim, respira fundo, tenta achar o melhor botão, mesmo que fique um espaço ali nas pernas. Nesses primeiros dias tem bastante cocô e pouco xixi, então, dificilmente vai vazar. Daí, eu deixei o coto ali pra fora, né? Essa é a vantagem dessa fraldinha, que o coto fica pra fora. Fechei o bar. E aí, só pra mostrar a outra fralda que eu tinha acabado de tirar, tinha pouquinho xixi. E tava meio amarelada ali também, por causa da pomada que eu tava passando. Aí, pra mostrar no outro dia, uma capinha também da Happy Flute, que eu usei na minha filha, só que essa com botões. Daí, eu usei uma ajustada de algodão ali por dentro. Já coloquei outra capinha da Happy Flute, que foi a que eu mais gostei, né? Com a minha filha e continuo gostando agora. Deixei bem larguinha ali na cintura pra não machucar o coto. Tentei cavar na virilha. Não dá pra cavar muito bem, mas o que eu consegui cavar, eu fiz. Deixei mais larguinha ali no elástico da perna pra não ficar marcas muito fortes. E aí, só pra mostrar como que a fralda saiu, né? Depois do uso. Aí, ele tinha um absorvente de bambutério por trás, mais ajustada na frente. Tinha bastante cocô também. O cocô ainda bastante escuro. Então, esse já era o cocô do terceiro dia de vida, né? O cocô que parece um mecônio mesmo. Cocô ainda bastante escuro e grudento. Agora, pra mostrar outra fralda da Elf Diaper. É igual aquela amarela. Eu coloquei no botão de cima, lá no último botão. Só que ficou espaço muito grande na perna. Então, desse jeito, poderia vazar. Daí, eu coloquei no botão de baixo, na fileira de baixo. E dobrei a parte interna pra fora, ali no coto umbilical. Essa fralda que eu tinha acabado de tirar, tava só com mancha de pomada. Essa pomada Huggies de calêndula, que fica meio amarelada. E aí, eu fui armazenando as fraldas nesse saco impermeável e levei pra casa. Aí, quando cheguei em casa, finalmente, graças a Deus, aí, essa fralda tava com um pouquinho de cocô apenas. Então, não vazou. E aí, eu fui arrumar a bagunça das fraldas da minha filha, né? Fraldas de uma semana, praticamente, acumuladas pra montar. E aí, finalmente, com as fraldas montadas.